Olha só, sexta-feira, já sabe, é dia de TV Sem Empresa e o Israel Espíndola hoje está na casa mais completa de tintas de Três Lagoas. Israel, que casa é essa? Conta pra gente! Bom dia, Mari Verdam! Bom dia, povo de Três Lagoas! Que casa é essa? É a Casa das Cores, Mari Verdam, a maior e a mais especializada de Três Lagoas, também de Mato Grosso do Sul, porque a Casa das Cores tem outras cidades também. Bom, chega de conversa, vá lá aqui com o Cristiano, porque o Cristiano também manja muito. Cristiano, fala um pouco pra nós aí da Casa das Cores. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Pra mim é uma satisfação estar representando essa empresa aqui. Agora, recém completando, três anos aqui em Três Lagoas, mas a Casa das Cores tem 25 anos de história no estado, né? Sendo dez lojas, né? Em todo o interior de Mato Grosso do Sul. Então, são seis na capital e o restante no interior. É isso mesmo, é a loja especializada, mas vamos falar de economia. Ô, meu amigo, preste bem atenção. Dá uma olhadinha naquela parede da sala aí. Rapaz, tudo mofo, aquela tinta já que não tem mais condições. Quer fazer economia também na hora de pintar, tem que ter economia. Vem aqui na Casa das Cores. É isso mesmo. A Casa das Cores trabalha hoje com as melhores marcas no mercado, dentre elas a Coral Souvenir e a Velotex também, que é o nosso carro forte, dentre outras também. Tudo isso pra melhor atender a satisfação do cliente aí. Agora, Cristiano, a gente estava conversando, falando do atendimento, da consultoria. Porque aqui não vende, aqui presta uma consultoria pros nossos amigos de casa. É isso mesmo. Pra você cliente que não tem tempo pra vir até a loja ou não tem ideia de como começar a sua pintura, nós aqui da Casa das Cores disponibilizamos aqui o nosso colaborador pra estar indo até a sua residência, né, fazendo um levantamento, um quantitativo de material pra você não ter desperdício na sua obra. Pra ter um melhor aproveitamento, na verdade, né. Além de economizar também, é claro, vai conseguir preços bons aqui na Casa das Cores. Com certeza. A Casa das Cores trabalha com os melhores preços da cidade, não só da cidade, como do estado também, né, devido às melhores marcas que nós trabalhamos. E facilitamos também a forma de pagamento, né. Através de link, QR Code, né, levamos a maquininha até a sua residência ou através de pagamentos via conta bancária também. Agora, pro pessoal que tá nos assistindo em casa, acompanhando no carro, separou uma promoção porque hoje é sexta-feira, 10 de março, hoje tem que ter. Com certeza. Pessoal, nós temos aqui revestimento com todas as cores à pronta entrega, tá. Se não tiver cores à pronta entrega, nós preparamos na hora pra você. Tudo isso a partir de R$ 84,90 com grafiato. Se for revestimento granel, a partir de R$ 106,90. E também tem, dentre outros materiais, como por exemplo, selador 18 litros, a partir de R$ 94,90. Esmalte sintético Velo Tex, a partir de R$ 82,90. Latex coral, 18 litros, aquela de rende mais, né, que é até 500 metros, a partir de R$ 429,90 também. Muito bem. Você viu aí o Cristiano falando, hein? Só marcas de qualidade. Coral, Velotex e a Souvenir. E isso acaba fazendo a diferença na hora de pintar. Com certeza. Pro profissional de pintura, facilita bastante, né? Você tem uma economia com produtos de qualidade e tem uma melhor satisfação na hora do acabamento final da sua residência. Casa das Cores, 25 anos, no Mato Grosso do Sul. É uma loja que tem tradição, responsabilidade. Conversava aqui com o Cristiano, viu você aí de casa. Olha só, quando você faz o seu pedido, aí mesmo no conforto do teu lar ou da tua obra, aqui, meu amigo, faz a entrega e não tem cobrança pela taxa. É isso mesmo. Qualquer entrega dentro da cidade de Três Lagoas, nós não cobramos taxa de entrega. Então, é 100% grátis. Muito bem. E, ó, quer saber o telefone aqui da Casa das Cores? Cristiano. O telefone da nossa loja aqui é o 3521-3111. Eu vou repetir mais uma vez para vocês não esquecerem, tá? É o 3521-3111. Muito bem. Casa das Cores. Vem passear aqui comigo, porque eu fiquei, rapaz, impressionado com tanta variedade, produtos de qualidade para o interior da sua casa, para o exterior da sua casa. Casa das Cores tem os melhores produtos e os melhores preços também. Quer saber mais? Temos novidade em breve? Sim. A Casa das Cores está preparando uma super novidade para vocês aqui de Três Lagoas. Especialmente foi pensado para vocês. Então, aguardem que tem novidades, tá? Não posso falar agora, mas... Olha só. Vamos fazer uma retrospectiva para você ver como eu conheço a Casa das Cores. A Casa das Cores sorteou uma motocicleta para você. A Casa das Cores, na Copa do Mundo, te deu uma camiseta do Brasil. Comprou, ganhou na hora. Pois é. A Casa das Cores, além de oferecer os melhores preços, ainda premia também o pessoal aqui de Três Lagoas. Essa novidade a gente vai contar em breve. Com certeza. Também faltou uma. Nós também pintamos a casa de três ganhadores aqui em Três Lagoas. Verdade. Nós também pintamos a casa, uma promoção em parceria, o Grupo RCM. Nós pintamos a casa aqui de Três Lagoas. É isso mesmo, hein? Tá vendo? Vem para a Casa das Cores. Ah, endereço? A Casa das Cores fica situada na Avenida Capitão Linto Mancini, número 65. Bem ao lado da Comercial São Paulo. Então, é facinho de achar. Vamos repetir o telefone, que o pessoal de casa ainda não... Faz o seguinte, pega aí a caneta, o papel, que a gente vai repetir o telefone. Faça seu orçamento primeiro aqui. Tenho certeza. Mostra a equipe de vendas aí, preparada, antenada. Não for almoçar. Rapaziada, tá esperando a sua ligação para fazer um melhor orçamento de Três Lagoas. Repita para nós, Cristiano, por favor. Telefone 3521-3111. Só para não esquecer mais uma vez, 3521-3111. Muito bem. Casa das Cores, casa com você.